Boa noite, essa aqui é a nossa pet, a Manu. A gente tem muita gratidão ao pessoal da polícia que fez o resgate dela. Ontem à noite ela desapareceu aqui da porta de nossa casa e nós ficamos muito tristes porque a Manu é uma pet que está conosco há seis anos. Ela nos dá muita alegria, ela enche nossas vidas de muita felicidade e fiquei muito triste, muito transtornada em saber que ela havia sumido. E graças à polícia militar, ao Tenente Trolley, que nos ajudou a resgatar a Manu. Muito obrigada, gratidão à polícia militar por ter nos ajudado a recuperar a nossa pet. Manu de volta ao lar do Ocilar e a polícia militar em ação. O resgate da cachorrinha que havia sido furtada aconteceu no município mineiro de Sete Lagoas. Em operação, policiais prenderam quatro homens suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas na noite de segunda-feira e encontraram a Manu, que estava desaparecida desde a noite de domingo. Segundo o casal, Manu desapareceu na porta de casa. A imagem do homem carregando a cachorrinha circulou nas redes sociais. A ocorrência da polícia militar teve início após a denúncia de que os indivíduos estariam traficando drogas na Praça Geni Raposo, no bairro Santa Luzia. Considerava a quantidade de droga aí entre crack, cocaína, maconha, quatro indivíduos presos. E, além disso, um cachorro que havia sido furtado foi recuperado também no local do tráfico de drogas. O cachorro havia sido furtado em Sete Lagoas, na data de ontem. E as equipes de estático móvel, além do tráfico, conseguiram localizar esse cachorro que havia sido furtado. A ocorrência de destaque aí do 25º do Atalhão, a guarnição estático móvel. A PM retirou de circulação 27 pedras de crack, 15 porções de maconha, uma porção de cocaína, dinheiro, balança de precisão e outros materiais comumente utilizados para embalar entorpecentes.